Vamos na sequência, escute só, escute só, o grito de guerra, ele está chegando no capítulo bilionário de Ted Diassi, da Zéca. A melhor jogada é ler o caderno. O adversário dele não existe, olha como ele força a base do braço ali, e chuta, só que tem uma coisa, está levando a coisa séria, está vendo? Seria o que ele está trabalhando sério, está batendo realmente, mas o patrão dele, o seu patrão ruim, como ele joga para cima, pode até fechar agora, até que ele seja o adversário, tem que lutar. Pode faltar os braços, leva a vaia da galera, é o fim do caminho para o Kevin Kruger, olha a cara dele, é o fim do caminho, esse não tem, não tem, corre, corre, vitória de Tatanta. O juiz quis levantar o braço dele, ele sai fora, só aceita do patrão, só aceita do patrão dele, do nosso patrão, do nosso não, do seu, não misture a minha raça, por favor, tá bom. Aí ó, vitória de Tatanta, mais uma vitória do milionário índio americano aqui no nosso Super Cat na Rio de Janeiro. Tchau, tchau.